E a Ordem dos Advogados do Brasil se posicionou sobre os últimos acontecimentos no sistema prisional no Rio Grande do Norte. Em nota, a OAB declarou que espera que o Estado adote soluções para evitar que a sociedade sofra com uma nova onda de violência. Para falar mais sobre isso, eu converso agora com o presidente da OAB-RN, Paulo Coutinho. Boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite. Como a OAB tem acompanhado esse caso aqui no Estado? Na verdade, desde quando a rebelião foi anunciada, nós temos uma participação direta no gabinete de gestão institucional. O nosso presidente da Comissão de Segurança Pública está acompanhando o desenrolar das ações do Estado. Aparentemente, ontem estávamos conseguindo controlar. O Estado entrou no presídio, conseguiu retirar corpos, identificou, segundo relatado pela Secretaria, fez a recontagem e identificação dos presos. Mas hoje, pela manhã, nós tivemos aí já um novo movimento dentro do presídio, que está sendo anunciado, inclusive, até agora. Parece-me que alguns pavilhões estão sob domínio dos detentos. Então, é com muita preocupação que a gente acompanha. São ações que o Estado precisa desenvolver, ou seja, é preciso retomar o controle do presídio. E nós estamos aguardando e acompanhando, preocupados, porque nós tivemos, ano passado, em 2015 também tivemos, episódios que terminaram por reverberar na sociedade, ou seja, a insegurança se ampliou para quem estava fora dos muros do presídio. E o nosso receio é que isso volte a acontecer. Esperamos que, obviamente, o Estado consiga conter dentro do presídio a rebelião e que isso não consiga chegar para fora, ou seja, que a sociedade não seja mais uma vítima desse descontrole dentro do presídio de Alcaçuz. Presidente, já foram discutidas ações de apoio aos familiares dos apenados? É, nós temos, acabei de confirmar, a partir de amanhã, junto com a Pastoral Carcerária, junto com o Conselho Regional de Psicologia, nós vamos montar uma estrutura de apoio aos familiares. É preciso ainda identificar corpos e uma coisa que eu tenho dito hoje, o dia inteiro, é que seria importante a divulgação da recontagem, ou seja, dos presos que já foram identificados, que estão vivos dentro do presídio, porque a gente já filtraria os presos que, eventualmente, já foram identificados como vivos, as famílias já teriam o alento da identificação, que não se preocupariam de estar mortos. Mas não temos notícias disso ainda, então nós estamos sendo demandados por dezenas e dezenas de familiares, porque não sabem se estão mortos ou se estão vivos. Esse processo de identificação dos corpos é um processo que pode ser demorado. Eu estive hoje com o diretor-geral do ITEP e ele informou a chegada de dois novos peritos vindos de Brasília, com equipamentos que podem agilizar esse processo. Mas, enquanto isso não acontece, se houver a informação da recontagem, ou seja, dos que estão lá vivos, isso já traria, sem dúvida nenhuma, uma tranquilidade maior para os familiares que estão aqui fora. Já houve declaração de familiares em outras entrevistas de que iriam processar o Estado. De alguma forma, o Estado pode ser penalizado? Olha, uma medida judicial pode haver essa penalização, a indenização por parte do Estado que tem o dever de zelar pela segurança de quem está custodiado, ou seja, o preso, a segurança do preso é a responsabilidade do Estado. Mas é uma situação bem especial essa de guerra de facções. Então, são ações judiciais que têm que ser demandadas pelos familiares e aí o judiciário é quem vai definir se cabe a indenização, qual o valor da indenização, não há uma regra específica que delimite valores de indenização, mas aí é uma questão judicial que passa por uma ação judicial, ou seja, por cada familiar promover a sua ação. Muito bem, Paulo Coutinho, presidente da UAB no Rio Grande do Norte. Muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigado. Obrigado.